Não existe no Brasil outra pessoa que fale tão mal do veganismo ou com tanta frequência em grandes veículos como o filósofo Luiz Felipe Pondé. E é cíclico. De vez em quando ele resolve falar sobre o veganismo, aliás, ele não resolve falar sobre o veganismo, ele resolve atacar o veganismo deliberadamente, sem que ninguém tenha cutucado ele. Em setembro de 2019, ele publicou um vídeo no canal dele aqui no YouTube falando sobre o veganismo, aliás, mais uma vez, atacando o veganismo. E eu gravei aqui uma resposta a ele, se você quiser conferir, tá aqui no card o vídeo completo. E agora, mais uma vez, ele volta a atacar o veganismo e os veganos, só que na Folha de São Paulo, em sua coluna nesse jornal. O Luiz Felipe Pondé é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, pela USP. É incrível que uma pessoa com esse gabarito, autor de diversos livros, fale do veganismo e dos veganos com tamanha falta de educação. É impressionante também como o Veículos do Porte da Folha de São Paulo, o maior jornal do país, o mais respeitado do país, como a Folha de São Paulo deixa passar um texto deste que passou agora, na última semana, do Luiz Felipe Pondé. Porque, veja só, o que eu vou fazer aqui não é questionar a opinião do Luiz Felipe Pondé a respeito do veganismo. Ele tem todo o direito de não gostar, de não concordar com o veganismo. Mas o que ele faz é deliberadamente ofender as pessoas que seguem o veganismo. Ele não tem sequer argumentos contra o veganismo. Ele simplesmente fica ofendendo as pessoas que seguem o veganismo. Então é esse ponto que eu gostaria de pegar aqui. Não é uma pessoa que está argumentando, olha, eu sou contra o veganismo porque eu acho que falta, sei lá, nutriente, ou porque eu acho que tem que matar os animais porque sempre foi assim, né? Tem gente que usa esses argumentos falhos aí, mas usa. Ele não, ele ataca os veganos diretamente. Vamos dar uma olhada aqui no texto que ele escreveu na Folha de São Paulo. Eu não vou ler, obviamente, o texto inteiro. Eu vou ler apenas a parte aqui em que ele fala sobre os veganos. O título do texto é Tipo, olha o nível do texto do doutor em filosofia, mas tudo bem, vamos lá. Abre aspas Ou seja, ele está falando que pessoas antivacinas e pessoas que acreditam em teorias conspiratórias, Tipo, que o homem nunca chegou à lua, são pessoas que são muito próximas dos veganos. Olha, olha onde ele está colocando o grupo dos veganos. Um parque temático que incluísse essas atrações seria ilustrativo da nossa irracionalidade. Nunca subestime a estupidez humana, pois ela pode ser mortal. Com essa frase eu concordo, principalmente depois de ler o seu texto, realmente é um texto absolutamente estúpido. Voltando, em breve o mundo será vegano. Como consequência, podemos imaginar como será o mundo, já que veganos, em geral, são pessoas antissociais, autoritárias e incapazes de qualquer compromisso, além do de amar as rúculas, as alfaces e as frutas que caem livremente das árvores. Cara, é muito, muito complicado comentar esse tipo de texto vindo de um cara como o Pondé. Eu realmente estou praticamente sem gás para responder esse tipo de coisa ultimamente, mas muita gente me marcou, então vamos lá, vim aqui falar sobre esse texto do Pondé. Primeiro que generalizar um grupo é uma burrice absurda. Ele falar que veganos são isso e aquilo e aquilo outro, sabe, são antissociais. Veganos são antissociais, todos os veganos. Da onde ele tirou isso? Ele conhece veganos que são antissociais, é isso? Tá, mas daí acreditar que todos os veganos são antissociais, ele conhece todos os veganos do mundo, sabe, é tipo uma coisa tão básica, tão rasa, mas enfim. Aí ele coloca assim, que os veganos também são pessoas autoritárias. Por quê? Porque querem que todo mundo vire vegano, imagino que seja esse o pensamento dele. Mas então a gente pode dizer que pessoas que lutam por qualquer coisa são autoritárias também? Ambientalistas que lutam pelo meio ambiente são autoritárias porque querem que as pessoas joguem lixo no lixo? Sei lá. Feministas então são autoritárias porque querem a igualdade dos gêneros aí, sabe? Tipo, então, autoritário por quê? Ele não explica, ele só fala isso. São antissociais, autoritários e incapazes de qualquer compromisso, além de amar as rúculas. Por que incapazes de qualquer compromisso? Da onde o Pondé tira essas coisas, sabe? Tipo, eu, pessoalmente, tenho diversos compromissos, tipo... E ele fala no começo, né, de pessoas delirantes, né, que acreditam em teorias da conspiração. Tem algo mais delirante do que essa declaração que ele fez aqui sobre os veganos? Ah, que eles são antissociais, que eles são o quê? E não conseguem fazer compromissos? Da onde? Está delirando, sabe? Está surtando? O que é isso? Mas ele continua ainda, dá uma olhada. Sei, conheço a taxonomia dessas obsessões alimentares. O último exemplo é dos fruitarians, gente que considera pessoas que tiram frutas das árvores ou as cozinham verdadeiros homicidas. Aí ele já deu mais uma viajada, ele quis dizer que os frugívoros, né, ele usou um termo em inglês aí, mas não tem nada a ver quem é frugívoro, não tem a ver com o vegano em si, né, embora os frugívoros sejam veganos, mas não é que todo vegano é frugívoro. Eu não sou frugívoro, nunca fui e nunca serei. Mas os frugívoros não são pessoas que olham pra árvore, se alguém vai lá e tira uma fruta, não espera cair e acredita que aquela pessoa... Nada a ver. Não acredita que é assassino nem nada disso. O frugívoro tira frutas das árvores, compra no mercado e ele faz esse tipo de alimentação por saúde, né, ele não cozinha até depois de uma certa temperatura pra não quebrar os nutrientes, pra não danificar os nutrientes dos alimentos, não tem nada a ver isso que ele tá falando. Mas vamos lá, vamos continuar com as baboseiras aqui do Pondé. A comida virou um surto. Nunca confie em pessoas puras. A pureza é antissocial. Mais uma vez aqui a questão do antissocial, né, tipo... Mas lamento dizer que nada há de novo em obsessões alimentares. Aliás, essas sempre foram comuns entre fanáticos religiosos, como é aqui o caso. Olha isso, ele fala que veganos são obcecados com alimentação e que é como se fosse um grupo religioso fanático. Olha onde ele vai com o veganismo. Primeiro, o veganismo não é uma religião. Eu mesmo sou ateu. Tem muitos veganos que são ateus, tem muitos veganos que são evangélicos, tem muitos veganos que são católicos. Não tem a ver com a religião. É simplesmente uma opção da pessoa em relação ao tratamento com os outros animais. Independente se ela tem religião ou não. Não tá ligada a uma coisa ou a outra. E não é uma obsessão alimentar, como ele disse aqui. Os veganos, eles falam bastante realmente de alimentação, mas é porque a gente quer proteger os animais. Não quer que as pessoas comam animais. Então por isso a gente fala bastante de alimentação. Mas não é só sobre alimentação. O veganismo não é uma dieta. É uma postura política a respeito de um problema, que é esse problema, a forma como a gente trata os animais. A morte de 70 bilhões de animais terrestres por ano, sem necessidade. Não é uma necessidade do nosso corpo. A gente come animais por puro prazer gastronômico. E é sobre isso que o veganismo fala. É contra isso que o veganismo vai. Não é uma obsessão alimentar. Ai, quero ser desse jeito, eu quero ser daquele. E aí ele volta a falar sobre compromissos. Um traço desse mundo deverá ser a incapacidade de assumir compromissos que durem mais tempo do que um TikTok. Longos discursos sobre a pureza da alimentação, acompanhados de muita aplicação na bolsa. Eu não entendi realmente essa questão que ele quis dizer. Ai, não consegue assumir um compromisso. Mas como que não consegue? Justamente o veganismo é um compromisso com as outras espécies de animais e diversos outros compromissos que a gente assume e cumpre. Eu realmente não entendi essa fixação dele aqui de não consegue assumir um compromisso. Não entendi isso. E aí ele fala longos discursos sobre a pureza da alimentação, acompanhados de muita aplicação na bolsa. Quer dizer, ele diz que os veganos falam muito pra comer desse jeito, pra não comer daquele jeito, enquanto investem em empresas que vão pra esse nicho de negócio. Mas a pecuária é o quê? Se não o maior negócio alimentar do mundo, que move bilhões, não é? Então, assim, também não entendi essa crítica aí do Pondé. Continuando. Veganos não são humanistas, logo, não apreciam muitas pessoas. Tirou essa conclusão da b**** também, porque eu não sei de onde ele tira isso. Se dependesse deles, ninguém mais teria filhos e animais, não cruzariam. Que horror é o sexo. Galos são tóxicos para com as galinhas. Cara, ele fez isso aqui bêbado, eu tenho certeza, mas enfim. Enfim, o mundo seria feito de comunidades assexuadas, contemplando o vazio por falta de nutrientes. Olha que grosseiro, que chulo, cara. Da onde ele tira isso que veganos não fazem sexo, que são contra ter filha? Eu tive uma filha, tá com um mês agora, faço sexo sempre em sexo. Tipo, cara, Pondé, sabe? Meu, o que é isso? São muito surreais as coisas que o Pondé escreve a respeito do veganismo. Folha de São Paulo, por favor, você precisa se posicionar a respeito desse texto específico do Pondé, porque foi no seu veículo de comunicação. Mas enfim, vamos continuar, tá acabando já. Aí ele fala mal de quem acredita em conspirações, né? Fala mal também das pessoas que são antivacinas, e aí nesse ponto eu concordo. Não concordo com a forma com a qual ele fala, também que ele falta xingar essas pessoas, mas tudo bem, eu concordo que realmente pessoas antivacinas não são nada boas pro mundo, especialmente agora atualmente. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez aqui que o veganismo não é antivacina. Existem veganos que são antivacinas, assim como existem não-veganos que são antivacinas também. Não tem a ver uma coisa com a outra, tá? Na verdade, a ONG que cunhou o termo veganismo, ela indica que sim, você deve tomar vacina, você deve usar medicamentos, porque não é uma questão de escolha pessoal. É questão do bem coletivo, é questão de saúde, tá? Então o veganismo não é antivacina. E pra finalizar, ele lança o seguinte, É claro que as redes sociais alimentam esse tipo de mente. Tanto veganos quanto mentes que creem conspirações intergalácticas e antivacinas tem nas redes sociais seu parquinho de diversões. Trocam mensagens científicas, entre aspas, sobre descobertas que gente normal e comum nunca chegará a saber. Fico feliz em saber que eles velam por nossa sangue e ignorância. Usou aqui um pouquinho de ironia, mas é curioso ele falar que os veganos trocam mensagens científicas, né? Trocam estudos, entre aspas, científicos, quando na verdade o que a gente vê é a ONU falando. São órgãos oficiais, são governos. Então, mais uma vez, eu não entendo de onde o Pondé tira esse tipo de texto, tá bom? Eu não tenho muito mais a acrescentar aqui. Vocês viram que pelas palavras aí do doutor em filosofia, pela USP, Luiz Felipe Pondé, ele mesmo diz bastante sobre quem é. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui. Um grande abraço. Tchau.